E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Eu sou o professor Igor e vou falar aqui pra vocês quais os tipos de radiação existe. E aí, será que existem muitos tipos? Bom, é o que a gente vai descobrir neste vídeo. Mas calma, antes de irmos para o vídeo, eu queria dizer pra você já deixar o seu like e se inscrever no canal caso você esteja chegando agora ou seja novo. Já se inscreve aí e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo. E claro, fica lá por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. Sem contar também que você pode aí nos seguir nas redes sociais, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba e no Júlio Prof. Onde lá, você pode participar de enquetes, acompanhar as histórias, acompanhar o feed e radiologar de pertinho conosco, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Você sabia que você lida com radiação no seu dia a dia? É, é, você tá mais próximo da radiação do que você imagina. Mas calma, que existe aí os tipos de radiações e é o que eu quero te explicar neste vídeo, tá certo? Basicamente, existe aquela radiação que ela não vai fazer mal, inicialmente, até porque ela não vai ter energia o suficiente pra criar o princípio da ionização, que por sua vez, remete aí em relação ao tipo de radiação comumente mais utilizado na medicina. Geralmente, os dois tipos de radiações iniciais que a gente pode ter é a radiação não ionizante e a radiação ionizante. A radiação não ionizante, por sua vez, frequentemente ela é encontrada como na luz visível, no micro-ondas, em ultrassom, até mesmo ondas de rádio. Tudo isso são radiações, só que são radiações não ionizantes e que, por sua vez, apenas vai ter ali o princípio da excitação e não ionização. Outro exemplo também bastante comum é uma simples caminhada numa manhã de sol, até porque os raios ultravioletas, eles são considerados radiação não ionizante e que, por sua vez, mais uma vez, ele não vai ionizar e sim excitar. Ele vai gerar ali um tipo de energia que é capaz de alterar ali a organização em relação às partículas de um átomo, mas não vai criar o princípio da ionização. Já a radiação ionizante, tal como raios x, raios gamas, raios cósmicos, por sua vez, geralmente possui uma frequência maior, o que determina aí o seu, a sua energia muito maior e também torna-se aí ionizante, capaz de arrancar elétrons, alterar moléculas e podendo criar aí vários tipos de alterações, sejam eles químicos, físicos, fisicoquímicos ou até mesmo biológicos, tá certo? Então, inicialmente, nós temos radiação não ionizante com os exemplos que eu dei pra vocês e as radiações ionizantes, também com os exemplos que eu dei pra vocês. Pra vocês entenderem melhor, observa aqui esta imagem, onde determina aí basicamente em relação à frequência e também ao comprimento de onda. Perceba que quanto maior o comprimento de onda, menor é a frequência. Este aí é a radiação não ionizante. Agora, quando o comprimento de onda, ele é menor, a frequência tende a ser maior. Logo, a radiação, ela é ionizante. Além disso, temos aí uma outra classificação com relação à radiação ionizante. Afinal de contas, existe aí um subgrupo que é determinado em relação à radiação eletromagnética e também a radiação corpuscular. Pra que você possa entender melhor, a radiação eletromagnética, ela não possui massa, mas ela possui energia. Já a radiação corpuscular, além de possuir massa, tanto é que o nome é corpuscular de corpus, tá? Corpo, tá? Além de possuir massa, vai possuir também energia. Os tipos de radiações ionizantes eletromagnéticos, temos aí os raios X e os raios gamas. Já os tipos de radiações corpusculares, nós temos o eletro, que é o beta negativo, tá certo? Bem como aí a partícula alfa, que é composta aí por dois próteses e dois neutros e também as outras partículas que, por sua vez, podem ser ionizantes, tá bom? Então, inicialmente, nós temos aí também a radiação ionizante eletromagnética e a radiação ionizante corpuscular. Existe também radiação não ionizante eletromagnética, mas não existe radiação não ionizante corpuscular, tá certo? Pra você aí não confundir, tá bom? Então, temos aí todos esses tipos de radiações ionizantes, não ionizantes, corpusculares e até mesmo eletromagnéticos. Mas saiba que a gente não deve temer a radiação, muito pelo contrário, nós devemos respeitar. Afinal de contas, quando a gente conhece, quando a gente tem ali um conhecimento sobre a natureza daquele conteúdo, daquela radiação, a gente tende aí a ter um comportamento totalmente diferente e não curioso. Então, não há o que temer. O mais importante é a gente conhecer os tipos, bem como as suas características relacionadas a cada tipo de radiação. E saber que na medicina, por exemplo, na radiologia, principalmente são utilizados todos os tipos. Radiações ionizantes e não ionizantes, bem como radiação ionizante corpuscular e radiação ionizante eletromagnética, tá certo? Exemplos disso temos aí. Na técnica de ultrassom e também na técnica de ressonância magnética nuclear, o paciente não tem o que temer, pois ali o tipo de radiação empregado é uma radiação não ionizante, ou seja, não vai arrancar elétrons, apenas criar o princípio da excitação, que é o normal. Já em outras técnicas como raio-x, tomografia, radioterapia, medicina nuclear, que são especialidades aí muito mais complexas, já utilizam aí radiação ionizante do tipo eletromagnético ou corpuscular. Mas lembre-se, todo risco tem aí o seu benefício, tá certo? Os exames de imagem, por sua vez, salvam milhares de vidas anualmente em todo o mundo. Mais uma vez, não há o que temer. E aí, você ficou com alguma dúvida, tem alguma curiosidade ou alguma pergunta? Bom, você pode deixar aqui nos comentários que eu ou a equipe do Radiologando vai te responder, tá certo? O nosso objetivo aqui é fazer com que você possa aprender e esclarecer todas as suas dúvidas, tá certo? Não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal e ativar todas as notificações pra não perder nenhum vídeo. E também de seguir lá nas nossas redes sociais, tanto no arroba radiologando, como também no arroba igorjurikoff. Além de você participar de enquete, participar de lives, pode aí radiologar de pertinho conosco, tá bom? Então, eu encontro com vocês no próximo vídeo, na próxima live ou quem sabe aí na próxima postagem. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais. Valeu.